Fernandinha, agora rapidinho, seja bem-vinda, Fernandinha, na tela da TV Tambaú, mais uma vez, uma rei... uma rei... calma, meu filho, por vagunha, eu vou trazer envelope de meu remédio pra dar a vocês tudinho, vou tá assim, olha, igual o padre da hosta, toma meu remédio, 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 come, pelo amor de Deus! Seja bem-vindo, Fernandinha, Deus te abençoe, te ilumine, te proteja, que essa casa seja de luz, paz e prosperidade, como sempre foi pra mim, que essa casa sempre foi de paz, desde a portaria, a superintendência, que todos aqui saibam, na verdade, dar alicerce pra gente saiba fazer o que é melhor, e você saiba fazer o que é melhor, quer se comunicar, tá perto do próximo, viu? Beijo! Agora eu vou, Júlio, calma, Júlio, toma meu remédio, Júlio! Toma meu remédio, Júlio! Fernandinha, pela terceira vez, tamo junto! Aperta o play agora, Júlio! Renascer, verbo que significa nascer de novo, crescer de novo, germinar de novo, é diferente de recomeçar. Renascer é deixar morrer tudo que não serve mais, é estar, ser diferente, por dentro. A nossa rotina pode até ser a mesma, trabalho, tarefas do dia a dia, mas quando a gente renasce, é a gente que já não é igual a antes. Olhar para o que importa de verdade na vida, se torna um hábito. A gente encontra alegria nas coisas mais simples, encontra leveza pra continuar seguindo em frente. Simplesmente porque agora a gente se tornou fiel a nós mesmos, conscientes de que estaremos sempre em constante mudança. Agora, a gente é como a água do mar, que renova a alma, que se renova. Renascemos. Sim, eu renasci. E é isso que eu desejo fazer com você. Hoje é segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Quantos capítulos não começaram nesta segunda-feira, tiram como início de verdade deste novo ano? Quantas pessoas não saíram das suas casas hoje, voltando à sua rotina de trabalho? Por mais que, às vezes, essa rotina seja começar de novo. As trajetórias, elas começam a ser montadas, traçadas, tudo isso a partir de agora. Mesmo que os personagens, eu e você, seus colegas de trabalho, sejam os mesmos. Mas vem cá, tem uma coisa dentro da gente que faz toda a diferença. É a nossa garra, é a nossa determinação de fazer algo diferente, mesmo fazendo a mesma coisa. E isso traz uma mensagem muito poderosa. Todo dia é novo, todo dia é uma nova oportunidade. Sobre oportunidade, eu estou muito feliz de estar de volta a esta casa. A esta família, que é a TV Tambaú SBT Paraíba. Para escrever novas páginas, cheias de surpresas. Ó, essa surpresa vocês não esperavam, né? Eu aqui de volta, no Com Você. Que é tão a nossa cara, que é tão a cara da televisão paraibana. Isso também traz uma mensagem. Não perca as esperanças. Muitos são finais, mas tantos podem ser novos começos, mais felizes. Porque assim é o livro da vida. Então, a partir de hoje, todos os dias de segunda a sexta-feira, ao vivo, eu com você. Ai, minha gente, eu estou tão emocionada, estou tão feliz. Isso está cheio de gente, todo mundo olhando, eu estou aqui. Ai, meu Deus, muita gente. É uma responsabilidade tão grande a gente estar de volta, né? Mas eu estou muito feliz, muito mesmo, de ter vocês acompanhando esse recomeço. Porque esse recomeço também traz uma sensação nova. Oferece uma oportunidade nova também, a gente abraçar as possibilidades. E eu abraço sempre você que está do outro lado da telinha, né? Me acompanhando. E sobre essas mudanças que a gente pode fazer para o nosso novo ano, daqui a pouquinho eu vou conversar com a nossa psicóloga Janaína Ferreira, tá? Você não pode perder. Tá, começou o novo ano, eu estou no mesmo trabalho. Como fazer diferente, como não repetir as mesmas coisas de 2023. Já, já, Janaína vem para cá para a gente bater um papo. Tem assunto sério também. Vocês acompanharam na nossa programação de jornalismo, né? O caso em que o pai saiu de casa para deixar a mãe que está grávida para trabalhar. Três crianças ficaram em casa e ela foi brincar com o isqueiro e acendeu uma sacola. Pegou fogo. Destruiu toda a casa. Se essa cena já não bastasse, a família ainda teve que pagar a fiança. Porque foi um abandono de incapaz. A partir de que idade as crianças podem ficar sozinhas em casa? O assunto é delicado, porque como a gente culpabilizar uma família que saiu de casa para sustentar, para criar a oportunidade de aquelas crianças estudarem, terem comida dentro de casa? A gente vai trazer esse alerta aqui para todo mundo que precisa, que tem essa realidade, né? Precisam deixar as crianças em casa, sem a presença do adulto. Mas como não ser acusado de abandono de incapaz? Você não pode perder. É bem interessante para todo mundo aprender, tá? E hoje é dia da fotografia. Por aqui é um monte de gente tirando foto. Você tem tirado foto no seu celular? Eu imagino que tem um monte de foto por aí. Mas você revela qual é a diferença de revelar e imprimir. Maguinha foi ter essa aula, viu? Magali Mel capturou as emoções, tudo. Trouxe, foi para as ruas fotografar pessoas. Enfim, as fotos elas contam histórias, né? Então no dia da fotografia tem uma matéria bem especial por aqui também. Muita gente ainda está curtindo a ressaca de sábado do Festo Verão Paraíba, né? Rolou a primeira edição, primeira noite, chão de avião, Bel Marques, Hugo Guilherme e também o DJ Alok comandaram a festa em Cabedelo. E a nossa repórter, a Lili, estava lá para contar tudo para a gente. Está imperdível. Mas claro que tem muito mais. O Com Você, 8 de janeiro, está no ar. Vocês estão sentindo falta de alguém? Porque eu não estou sozinha, não. Por aqui tem um timaço. Agradecer o nosso time que correu bastante para trazer essa nova identidade aqui do Com Você. E junto comigo, conversa começando por Magali Mel. Vim para cá, Loura Maravilhosa. Maravilhosa. Não é tarde. Cadê a música? Vai. Cheguei, hein? Olha aqui a rodadinha. Meu Deus. Mas ela veio brilhosa. Ela veio maravilhosa. Tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Ela juntou. Menina, dá o close nessas gatas. Dá o close, né? Por favor. Aí você olha. Eu vou fazer o copo do camarim. Sim. Você olha para a gata assim. Ela é muito simples. Sim. Toda num... É fúxia, né? É fúxia, fúxia. E aí quando vem de lado... Ah, é uma pena. Ela gostou disso. Você gostou da santa? Ela entendeu? Ela gosta da baçarinha. Mulher disto? Não, calma. Mulher começou agora. Ela disse agora que 2024 ela vai ser diferente. Diferente. Né, Magui? Tá tudo bem? Você gostou? Tá linda, maravilhosa. Uma grande. Deu um menino. Ficou perfeito mesmo. Você gostou mesmo, Albuquerque? Não, de verdade. Muito natural. Tá lindo, lindo, lindo. Ela traz novidades, né, mulher? Menininha essa boca, querida. Você gostou? Você fez harmonização, fala. Não. Mulher, tem. Como? É que não começa a revelar as coisas da pessoa no primeiro dia do programa, não? Não, é verdade. Não posso contar essas coisas. Isso aqui é um bróis novo da GQT que tá pra lançar no meu nome. Eu não ia falar, não. Mas eu... Ai, que você me liberou. Tem dado certas coisas pra você, amiga? Como tem sido? Olha, Ander, é o seguinte. Hoje é o oitavo dia do ano. Sim. Né? E aí a gente, quando rompe o ano que fala... É. Quando vira o ano, pra ficar mais bonito, né? É. Quando vira o ano, a gente deseja que seja tudo lindo. 2023 não foi tão bom pra mim, amiga. Foi. E aí 2024 tá começando assim, gatinhando ainda. Sim. Tá meio gatinho assim. Mas a gente devagarzinho. Certo. Né? O seu eu já... Mas assim, tiveram situações do ano passado que você disse assim, meu Deus, tinha tudo pra dar certo e não deu? Eu já levei queda no meio da rua, no Mercado Central. Sério? Eu olhei pro lado do rapaz andando pitomba e... Ei! Tem nação que é isso? Que isso? Correr atrás de ônibus, tem humilhação. Faz tempo que você não sabe o que é isso. Não, eu sei. Corri atrás do geladinho outro dia aí. Ai, para, mulher. Entre outras coisas, mulher. Fui assaltada já em 2023. Meu Deus do céu. Foi. Ó, vamos refletir então sobre isso? Vamos. Você fez uma retrospectiva desses acontecimentos. Obrigada pela palavra que eu às vezes me engalho. Uma volta no ano que passou, né, mulher? Foi, é sobre isso. Magali Mel fez uma retrospectiva desses acontecimentos fatídicos que são péssimos pra vida de qualquer pessoa, mas ela fez isso pra depois ressignificar. Vamos acompanhar. Arrasou, Lili! Sábado tem mais, a programação está incrível e a nossa equipe vai estar lá registrando tudo. Vou pro intervalo, ele é bem rapidinho e daqui a pouco eu volto com mais com você. Estamos nessa tentativa ainda de descobrir qual vai ser a nossa coreografia. Ó, seguinte, Magali Mel, vou ficar devendo a reportagem sobre o dia da fotografia porque ela arrasou e eu não quero fazer pedacinho. Amanhã a gente vai mostrar inteira pra vocês, tá, Maguinha? Então, como hoje é dia da fotografia, deixa eu mandar já um beijão pra Neto, fotógrafo que nos acompanhou ontem na matéria de amanhã. Leila também maravilhosa, beijo, Leila, fotos e amanhã a gente mostra a matéria. A gente arrasou, sabe o que a gente fez? Tirou foto de pessoas com toda a orientação de um profissional e nós revelamos essas fotos, tá? Então eles vão receber essa foto, é babado, Maguinha. É, vai ser um chacho, amanhã a gente mostra. Amanhã. Você conversou demais na estreia, viu? Ah, a mulher estreia é isso, né? É sobre isso. É bater papo, é fazer... É sobre isso. Deixa eu dizer o seguinte, Maguinha, tô feliz de ter você mais uma vez aqui com a gente, viu? Conta conosco. Amanhã você tá de volta, linda, poderosa. Gostou, né, mulher? Vai ser brilhante amanhã? Não sei, eu vou ver. Um dia brilhante, um dia mais ofusco, eu imagino, não sei. Gente, deixa eu desmostrar só um pouquinho do carinho de quem tá acompanhando o programa no Instagram. Vem cá, Maguinha. Vamos ver juntas. E daqui, Jane, por favor. Olha, gente, obrigada, Marcelo, que tá no estúdio e tá aqui registrando a gente. Fernanda, obrigada, querida. Laura Cristina, Josete, Ana Marlene, Lúcia Abrantes, Eulália, Andréa, Stephanie, Arcanja, Márcia, Peter, gente, que coisa mais linda, viu? Mandar um beijão, viu, Nanda? Romeu Showman. Doutora Rossana, beijou. Romeu Showman, tá ligadinho na gente na nossa estreia. Um beijo, Romeu, Carina, Espínola também, mandando aqui as boas-vindas pra vocês e sucesso no programa. É sobre isso, né, amiga? Chegamos! Ah, estamos de volta. Beijo, meu amor. Até amanhã, tá? Deixa eu me despedir de você aí de casa. Obrigada por esse carinho de hoje. Obrigada pela companhia. Vamos juntos. 2024 vai ser o melhor ano de nossas vidas. Vai ser topásco. Que a gente nunca esqueça que o sucesso é ser feliz. E ser feliz só depende de você. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você tiver perdido qualquer coisa do programa, tá tudo no YouTube, tá? youtube.com.br tv tambaú. E agora você vai ficar com o Tambaú Debate apresentado pelo meu querido amigo Josival. Na verdade, não é Josival. Hoje é Daniel Lustosa. Oi, Daniel! Boa tarde. E é também meu querido amigo. Um cheiro, viu, Dani? Até amanhã. Boa tarde, Fernanda. Parabéns pelo programa de hoje, pela volta à TV Tambaú. Estou aqui nessa missão de tirar as férias de Josival Pereira. Vamos seguindo aqui. Sucesso pra você, tá? Beijo. Beijo. Boa tarde a você que nos acompanha. Hoje, 8 de janeiro. O Tambaú Debate não poderia ser diferente. É sobre democracia.